Onde que não pensa a mãe de Sabaí? Já vai nunca com as minhas amigas Vai fazer a escola primeiro, pois você Ainda lembra quando o Buda deixou para trás? Troma era de chão demais Tanto choro que não ouve o vaso em lágrimas Tanto choro que não ouve o seca em lágrimas Dor demais, vou deixar para nunca mais Simplesmente um partido para a melhor vida Mãe querida, heroína de minha vida O partido deixa a cura, som está cura frida Bem de troca, passa tempo, ao mesmo tempo Solidão, tão brincando com o sentimento Mas na verdade nunca vou largando Sempre vou mostrando que vou tamando Tudo fim de mês, nem se é pouco vou mandando Trabalho é Deus, trabalho e vou buscar Colégio foi desejo, mas que foi em privilégio Gustavo no microfone com mais brilho que azulejo De praia, pachadinha, tiquichiga, palmarejo Tudo coquimbai, cumprimentos só de Na lembra canto butaflaba mi Consejo que mudaba mi Amigo sa chomaba sopa, usaba mi Izalta co voz da flama ma coflangasi Intuição de mai, mas aming cojaba si Na fundo do coração, bu intenção era judang Lago tapingang, ok raiva potadang Maneira de ser simples, esta tenta enganang Mamá abração, só vou que serve com solão Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá, mamá Nasceite, vou que foi minha mãe Vou que foi minha pai Pra livrar de mal, colegas Cadê chansai? O que ainda pão vai botar, mostrava cara feia Nunca imaginava que fará tinha ideia Que um diante acerva um homem de vera Criação, terra, terra, educação, quem me dera Troca boca, tenta, pensa, faz iguera Costa, mão, preparado e eu, um pouco de espera Mói da planta, buda na água, buda a luz, buda a janta Benzena, testa, não é sono pra que espanta Ainda tô parando, cai, levanta Buda a força, pan, adianta E pra boca, insata, canta Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá 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 Mamá, mamá Mamá, mamá 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 Wow Yeah Ayang Wow Yeah Ayang Mói da planta, com amor Mamá 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 MAMÁ...